Bom dia, tudo bem com o senhor? A minha colega de trabalho ele foi, né? Tudo bem? Tudo bem. Eu tô filmando a nossa cidade maravilhosa aqui. Isso daqui é o paraíso. Eu estou aqui há sete meses e sofri seis anos numa cidade que até fiquei grávida. Trocaram meu exame de sangue. Nossa, onde isso? Onde isso? Poção de Pedras Maranhão. Olha aí, como que é o nome do senhor? É José Carlos, jornalista. Seu José, acabei de conhecer o seu José, gente. Jornalista também? Jornalista. É um prazer, seu José. Já coloquei no ar a minha rádio. É? Opa! Gente, em nossa rotina de reportagem aqui pelas ruas de Nova Mutum, a gente se deparou com o seu José e resolvemos gravar com ele, porque ele é um mutuense. Apenas sete meses aqui na nossa cidade veio lá do Maranhão e tem uma história muito bacana de vida e escolheu também Nova Mutum para morar para ser sua cidade de coração, né, seu José? Já, já estou naturalizado, mutuense. Toda a minha documentação, aquela que você pedir está lá, Nova Mutum. O que o senhor acha aqui da nossa cidade? É uma cidade super inteligente, sistema de saúde, alguns problemas de gestão, mas o sistema de saúde aqui é 100%. Sempre a gestão, ela se complica, manda você ir aqui, manda você ir ali, quando você vê, foi em três lugares, está no mesmo lugar de volta. E Nova Mutum, quando eu cheguei aqui, eu vim de uma cidade onde a miséria, a fome, a violência do sertão maranhense, chamada Poção de Pedras. E ali, eu vivi seis anos de enferma, com diabetes a 640, chegou a 800, desceu para 20, totalmente descontrolada. O interessante do sistema de saúde aqui de Nova Mutum é a praticidade, é a praticidade. Você se cadastrou no seu posto de família, em qualquer outro equipamento público que você vai, você só dá o seu documento, já está o seu prontuário, tudo o que você fez. O sistema de farmácia, sistema de fornecimento de medicamento nunca faltou, só de altíssima complexidade que às vezes tem que comprar. Mas, mesmo assim, ainda pode aguardar, fazer requisição. Então, aqui é a cidade para o velho, a cidade do novo, para mim é a cidade do novo, do novo nascimento, do novo Mutum. Conheço o Brasil, fazendo palestra, foi esse Brasil afora, desde Santa Catarina até o Recife, leste e oeste. Eu não encontrei uma cidade tão maravilhosa, tão hospitaleira, tão amiga como Nova Mutum. Nós estamos em época de eleições, cadê a confusão, cadê o barulho, cadê a briga? Eu até estranhei, é eleição ou é funeral? Porque, realmente, Nova Mutum está de parabéns. E tive o privilégio, eu sou radialista, mais virtual e mais palestras, fui encontrar a Rede Massa. Ah, sintonizei lá e direto. Uma programação eclética, que agrada a todos os gostos e, enfim, alegra, ameniza. Uma cidade totalmente arborizada, com árvore nativa. A qualidade de vida aqui é mil. Pode dizer que mudou a vida do senhor, então, vim para Nova Mutum. Nasci de novo, eu nasci de novo. Aí, se for Deus, se Deus desejar e ele deseja. Porque ele diz na Bíblia que a vida vai até os 70 anos, né? Somos 90 a 10. E que, se tiver um pouquinho de força, ele vai chegar aos 80, a quarta idade. E aí, eu acrescento, depois da quarta idade, é fralda geriátrica e dor de cabeça para os outros. Eu nasci de novo aqui. Sinceramente, sinceramente, sem demagogia. Eu nunca vi, conhecendo tantos e tantos municípios, fazendo medição para o Inca, de terreno, localizar os pitocos no meio do mato. Eu vi fome, miséria, eu vi analfabetismo, eu vi violência, violência extrema. Eu mori em São Paulo 57 anos. A gente fala que mora em São Paulo, você pega o avião de Maceió, você chega em São Paulo, três horas de voo, seis horas para você chegar na sua casa do aeroporto. Então, esta é a cidade que tem que vir para cá se você quer viver. Trabalho aos montes. Trabalho aos montes. É uma cidade, eu não tenho como determinar, por experiência própria, dia 25 agora, de outubro, eu completo 75 anos. Eu rejuvenesci em seis meses aqui. Meu diabetes completamente controlado. Para você ter uma ideia, eu cheguei no dia 16 de janeiro e já caí no médico. A minha enteada, que mora aqui há cinco anos, que nos chamou para cá, já pegou e falou, vamos lá ir no postinho. Eu fui no postinho das seringueiras e ali o consultor, o médico, o médico falou, você está tomando remédio errado, você está tomando remédio em excesso, você vai fazer isso, você toma esse e esse remédio. Você está com seus equipamentos bons? Eu falei, meus equipamentos de medição, é tudo antigo. Ele falou, pois não, já receitou dois aparelhos para medir a glicemia, um de reserva se quebrar o outro. Eu peguei, custa 150 reais, cada caixinha daquelas fitas de medir. Me deram três, me deram cem agulhas, me deram cem agulhas. Poxa, eu estou menos de 24 horas na cidade, onde eu vou encontrar isso? Onde eu vou encontrar? Parabenizo o senhor prefeito, os senhores vereadores, a administração como um todo, por fornecer este privilégio de ter qualidade de vida, como nunca outrora você teve. Aí, o relato do seu José, ele, assim como muitos mutuenses que vieram aqui para a nossa cidade para procurar uma qualidade de vida melhor, até porque Nova Mutum é uma cidade acolhedora, recebe todos e com certeza disponibiliza aqui sim uma qualidade de vida melhor para todos nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho